Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, hoje trago-vos Tower of Fantasy um novo MMO com um estilo anime, um estilo nipónico, digamos assim, asiático muito semelhante ao Genshin Impact, acho que está aqui esta moda e o próprio jogo é um jogo de gasta, portanto é um jogo com muitos itens colecionáveis personagens colecionáveis, que obviamente vocês têm que fazer muito grind e fazer, ou comparar pelo menos, isto é um MMO eles dizem que é um MMO, eu penso que é mais um RPG de Open World porque eu não vi aqui sequer jogadores, ou melhor, há aí jogadores ou então não, tem ali o chat, não percebi, é vendido como um MMO, obviamente vendido entre aspas, é um jogo free to play que podem jogar e é um jogo extremamente bonito em self-shading, eu confesso que como não é muita minha onda de jogos não tinha estes jogos debaixo do radar, mas com o lançamento do jogo com o meu conhecimento, vi uns vídeos e disse, ah vou experimentar até porque tem coisas que eu gosto, sistemas de colecionáveis e isso aqui ainda são espertos com as cenas das percentagens coisinhas para fazer, coisas para apanhar, estas coisas que eu adoro nestes jogos de Open World, aqui uma espécie de Season Pass que é o progression, vamos desbloqueando coisas à medida que vamos avançando nas várias zonas do jogo e eu gosto disto, mas o mapa é grandito estamos aqui em Astra, que é a zona inicial e as personagens são muito divertidas, digamos assim tem um design bem apelativo vamos ver está lá aqui um bocadinho nós controlamos uma personagem, eu por acaso escolhi obviamente uma personagem masculina mas vamos alternando mediante as missões já havia ali o pessoal a falar portanto é bem melhor podemos ativar estas guias malta, este é um jogo que saiu obviamente para telemóvel acho que isto é mais um jogo para telemóvel do que para PC apesar do port esteja relativamente bem adaptado em termos de interface tem aqui algumas coisas meio clunky para um jogo de PC mas fiz uma experiência muito engraçada que foi instalar o jogo no telemóvel estava a jogar no PC, que a minha conta ativa tal como estou agora e ao correr o jogo no smartphone ele rapidamente detectou o que eu me dei de periférico fez-me desconecto deste lado e passado o que? nem 5 segundos eu estava a jogar no telemóvel portanto, e fiz o inverso portanto, funciona muito bem a passagem de um sistema para o outro obviamente não podem estar com a conta ligada nos dois dispositivos mas foi uma experiência muito engraçada até feito sem querer que eu fiz isso estava a experimentar o jogo e o jogo está muito bonito também nos telemóveis portanto, eu acho que o jogo até, lá está foi feito para telemóveis mas agora esta tendência de crossplay entre telemóveis e PC faz cada vez mais sentido e pronto, temos aqui missões temos que seguir temos que ir ali para cima é um jogo de ação beaten up na sua essência esta personagem tem arma um arco e flecha mas também tem e é bastante rápido e frenético uma série de combos gostei bastante do dinamismo e acho que o segredo do jogo é mesmo começo de colecionar armas como é que a gente vai lá para cima acho que ir para ali nós temos um jetpack que eu já vou utilizar ok, vamos aqui tentar ir ali para cima não cais lá para cima vamos ver aqui se eu consigo ativar o jetpack como podem ver aqui e depois a personagem também pode trepar como eu bati tem aqui uma barra como a Legend of Zelda Breath of the Wild uma barra de stamina para fazer certas ações acho que está curioso e cá está a personagem que temos de falar todas as suas personagens são assim todas mitinhas todas andrógenas mando as regras e jogos é um self-shading muito querido muito muito giro e portanto começa a ter uma maior abertura deste tipo de arte digamos assim isto tem uma história mas é um bocado cheesy portanto mas a ação isso obviamente eu estou aqui no início o jogo está continuando a lardear aqui com algumas com algumas mecânicas as quests e ensinar como é que o Reed obviamente como se gasta dinheiro já vou mostrar aqui as lojas ok podemos desbloquear aqui e entrar aqui por exemplo a special orders e obviamente aqui é onde vamos buscar digamos assim a personagem eu falo aqui este nome vamos ver o backdoor do FIFA e é um carro que depois sai o personagem não é assim para a gira ok esta arma que depois é equipada portanto ainda não percebi o que é que é isto order 1 order return e pronto e depois temos não é aqui neste menu será aqui mesmo na shop e podem aqui ver como gastar dinheiro 5 euros um venture pack supplies aqui desbloquearmos a personagem Hilda ah está um gajo game portanto vamos colecionar quesitas e o jogo está sempre a introduzir personagens mais poderosas para vocês gastarem dinheiro aqui muitas coisinhas para gastarem obviamente gastam no care se o jogo é pay to win não sei não tenho gastar dinheiro não tenho necessidade para tal portanto é normal que haja essa vontade deles quererem que obviamente vocês têm que ir neste tipo de jogos há muita gente que joga games impact sem gastar dinheiro portanto é possível que se jogue mais paciência mais grind e pronto o jogo está tem montes de caixinhas destas montes de item para recolher quests para seguirem ok do pessoal e o jogo tem uma eu gosto muito da agilidade da personagem já agora se nós carregarmos no dash ele começa a correr é uma opção podem simplesmente ativar o correr sempre eu preferi usar para fazer o que vamos desenhar aqui o que que ele pede não sei o que que ele estava a pedir um quest ok era só falar com ele lá aqui ok uma vez vamos voltar para trás estou free to play mountain não se esqueçam que não perdem nada em experimentar estes jogos e às vezes é capaz de descobrir se eu vos dizer que a maior parte do meu tempo é jogar jogos free to play seja o lost ark seja o multiverses que qualidade é brutal obviamente há sempre poucares de você chegar em uma parte e se calhar ter que investir dinheiro ainda não investi dinheiro em nenhum jogo free to play e livre-o imenso este é capaz de ter mais um sucesso vamos ver nos próximos dias como é que como é que público tem sido muito falado pelas suas semelhanças não só em termos mecânicas como em termos de obviamente modelos de negócio estilo artístico bonito colorido portanto é para eles provavelmente que este jogo se destina mas a meu ver o jogo está divertido não depenha nenhum combate os combates são divertidos para já ainda não são muito complexos não tenho muitas ações ainda não sei se o jogo vai complicar ou não portanto fico vou matar aqui as coisas para apanhar carminho e pronto há sempre coisas no caminho para apanhar cogemelos e isso serve para as receitas de cooking temos aqui personagem temos que encontrar a Shirley Shirley o que estás fazendo aqui eu 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 só queria eu desculpe eu 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 ok os catecinos têm os catecinos acho que está bonito malta está gostarem do jeno deima a oportunidade elas sabem podem alternar a mesma conta os servidores estavam à pinha hoje portanto os primeiros dias de lançamento deste tipo de jogos obviamente não só os servidores são limitados como há muita gente curiosa Eu... eu não queria fazer o link triste. Shirley, você está bem? Eu... o que eu vou fazer? Shirley! Isto é tudo itens que vocês podem explorar. Aqui um Supply Pod, aqui outro Supply Pod. E todas essas coisas que estão aqui estão como eu disse para a porcentagem. Supply Pods 4,48. World Exploration 3,14. Aumentar o 1 de 1 já fiz. Space Rifts 1,6. Scenic Ruins. Enfim. Coisas para descobrirem. E portanto... Eu não sei se eu gostava de aceder aqui. Eu acho que já vi a cena social. Exato. Recent Contacts, Recent Teams. Dá para pesquisar amigos. Portanto, sim. Aliás, isto devem ser jogadores que estão por aí no servidor. Amigos não tem nenhum. Portanto, isto como não está ligado ao Steam. Se calhar é preciso adicionar à mão. E pronto. Tem um monte de coisas. Vamos só aqui experimentar mais. Eu queria experimentar os combates. Se gostarmos dos combates. Não sei se podemos... Encontrar a bicharada para aí. Vamos aqui fazer as coisas no meio da cidade. Não sei se está a bicharada lá para baixo. Se já houvesse até... Iamos lá. Tem um jetpack. Dá para mandar ao ar. E depois voar. Não sei se... Dá para subir mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas tem um cooldown muito grande. Ao meio de vocês vão poder melhorar o jetpack. Todos os jogos deviam ter jetpack. São sempre bem vindos. Desculpa. Não sei se é que é. Não sei se 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 é. Eu continuo. Nós fizemos um full checkup. A sua condição. Os amigos de Céline estão vindo para ajudar. Mas eles não serão. Eu preciso da sua ajuda. De novo. Há alguém. Há alguém. Há um ladrinho abandonado perto da costa do norte. Também. Por favor não menciona isso. Desculpa. Eu não te digo a identidade. Mas eu sei. Parece um voo. Polque. A indicar de verdura design. Para apanharmos para as receitas. O que tem esta verticalidade toda. Desetaminas. E essas coisas. Esquece-me sempre que estiver. Eu já tenho que ativar outra opção. Esquece-me. Ah. Está aqui um jogador. Ah. Afinal. Pronto, tava eu a dizer, é um amigo meu Pronto, cá está amigo, tudo bem Não sei como é que se entrares com esta malta Tá aqui, livro 18 Had friends, pronto Eu sou o teu amigo Deus Olha, eu tenho um amigo, ele aceitou Não soubes amigos, é para vos falar um com os outros Fiz-vos de vídeo, pronto Tava eu a dizer, é um amigo meu Eu sabia que era um amigo meu, mas não Não tinha a percebida de Me mandei a fazer os tutoriais Essas coisas, não liguei muito a componente social do jogo E agora fiquei dando a ver, será que é mesmo um MMO Ou isso é simplesmente um open Não sei, um MMO Talvez é melhor desligar os outros Mas depois tu vais chegar aí Muito bem Que era um bocado de combate Para mostrar-vos o dinamismo Os combates são giros Aqui uns combates E é possível que Diferentes personagens Tenham Habilidades únicas e essas coisas Nada Estão Comentemente Abandonado Inemigas Não Este lugar parece que Não foi abandonado por algum tempo E eu pergunto se tudo funciona Este é o que é Estão 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 Ok, minhas dados do servidor. Bom, está bem. A gente espera que o computador faça reboot. Você deveria esperar até que alguém está em casa antes de visitar. Desculpe, estou aqui para transmitir uma mensagem e não queria olhar para as coisas. Por que você está aqui, estranho? A irmã Zeke foi morta, então ele me pediu para buscar ajuda aqui. Nós vamos cuidar disso. Por favor, deixe se você não tem nada. Olá? Olá? Eu realmente espero que eles possam ajudar, surely. Tudo bem! Eu vou dar bastante jeito. Ok, como é que temos que ligar agora? Vamos chegar aqui para a base outra vez, mas dá para fazer fast travel. Portanto, transmito logo direto para aqui e vamos. Fast travel, dá sempre jeito. Vou andar a percorrer tudo. Mas pronto, tenho pena de não vos conseguir mostrar um bocado do combate, mas vão por mim. Os combates são interessantes, não sei se... Os combates são extremamente excelentes, mas não estão até a percorrer. O que é que temos que ver se ele está dispostando um bocado do combate. Mas vamos aqui para o que tiver. Você também vai chegar lá em direto. Vamos aqui para o que ela instar? Vamos lá em baixo. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esta personagem é assim toda rápida Um bom surpresa Um segundo com as drift E até estes dentes de leiais As habilidades Há uma espécie de desafio Onde a gente destrói o Dandelion Que é o Destruir esferas ilhas no ar Combat training Dá para dizer Parte 2 Olha Pronto Acabamos o vídeo assim Com isto Mas eu não queres viajar eu quero Como é que é? Training Facility Go Ah se calhar é o outro Temos que encontrar o outro Será? Ele manda-nos para aqui Go Ok Ok Depende E será que dá para a primeira parte? A primeira parte está ali Bé 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 Não serve para nada Que bicho Clair Essa é a sua punishação Ela mandando várias direções esta faca Isto aqui da personagem tem uma habilidade diferente Outra personagem com quem eu joguei numa lança Que fazia atacos muito rápido para frente e para trás E pronto Malta Vou vos deixar por aqui Como podem ver personagens fofinhas e tudo o que é este mas uma personagem para falar o canto transformado e fecho está a dizer que foi transformado em cugumelo então as pessoas podem saltar em cima dela a cabeça dela que é fixe e agora vai saltar para a cabeça se desce se desce o que é? o que é? o que é? o que é que é que é saber? ah por causa do desafio depois se houver a verticalidade do jogo mas é assim eu não preciso de cugumelo vou jogar aqui um jetpack podem ver é muito interessante desafios e coisas exprimidas a vertical usar o jetpack sem só malta o próprio melhor de jogar o jogo ainda há para o par aqui mas é um jogo mais colecionáveis um jogo de exploração podem ver que o mapa é muito grande é muito grande relativamente grande com várias zonas e treino incompleto já estava em treino por alguma razão digam o que é que acharam deste jogo se já o conhecem se estão a jogá-lo o jogo é free to play podem jogar no telemóvel podem jogar no pc crossplay deixem um like para apoiar este vídeo é sempre muito importante obrigado por assistirem e vemo-nos no próximo grande abraço e vemo-nos no próximo e vemo-nos no próximo